Olá a todos, aqui é o Jorge Salgado Sejam bem-vindos a mais um vídeo E desta vez eu vou compartilhar com vocês algumas dicas do Facebook Aqui o tempo é de apenas 10 minutos no Youtube Portanto eu vou tentar ser rápido Para tentar compartilhar o máximo número de dicas possível Então vamos começar por adicionar amigos Muita gente que chega aqui começa a adicionar amigos Sem sequer começar por adicionar os amigos que realmente já conhece Então isso é tão simples como chegar aqui a amigos Clicar na opção amigos E aqui do lado esquerdo Clicar em convidar amigos E então somente colocar aqui os e-mails dos seus amigos E também uma mensagem a convidá-los para o seu perfil do Facebook Portanto é muito importante isto aqui Muita gente esquece de convidar os amigos que já conhece Outra forma é também a partir do seu e-mail Se você usar o Hotmail ou o Gmail ou o Yahoo Que são os principais hoje em dia Você também tem a possibilidade de entrar na sua conta E convidar diretamente os seus amigos para a sua página do Facebook Portanto eu deixo aqui a minha dica Que é muito interessante E muito útil Então eu cliquei agora aqui no meu perfil E vamos entrar aqui nas minhas informações É muito importante vocês terem isto aqui atualizado Com todos os vossos sites Todos os sites que vocês usam Também os seus interesses Por exemplo no meu caso eu coloquei aqui Que gosto de tecnologia, nutrição, saúde E isto é muito interessante Porque através destas palavras que você coloca aqui Portanto nos seus interesses Você pode já buscar Portanto procurar Pessoas que partilham dos mesmos interesses Vou dar um exemplo Eu gosto de saúde Me interesso por coisas relacionadas com saúde Então se eu clicar aqui em saúde O Facebook já vai procurar Todas as pessoas ou grupos ou páginas Que também compartilham do mesmo tema Então depois é só chegar aqui E clicar em participar do grupo Ou ver página No caso da pessoa ter uma página Ou ir para pessoas Enfim, é muito interessante Logo a partir ali do seu perfil Das suas informações Você ir já procurar pessoas Que partilham dos mesmos interesses Portanto é importante ter aqui O máximo de informação possível E começar logo a partir desta parte Adicionando pessoas Depois também queria mencionar aqui Esta parte do menu Que tem estas opçõezinhas Que vocês podem adicionar Portanto no início Vem só aqui com 3 Moral, informações e fotos Mas vocês podem adicionar outro É só clicar aqui neste mais E adicionar outro O máximo que isto tem aqui é 5 Portanto se você adiciona Por exemplo aqui Este army Desaparece o que estava aqui Que eram os blogs Se eu ponho os blogs Desaparece o que estava ali Ok? Portanto isto é muito simples É muito importante também Adicionar aqui o seu blog Caso tenha algum blog No meu caso eu adicionei um blog E também pode seguir outros Só escrever aqui Blogs que lhe interessam Temas que lhe interessam E depois comece a segui-los E outros seguem a si Portanto também é muito Muito importante Não deixar de colocar aqui Umas fotos Ok? Fotos sempre Várias fotos Fotos que você goste De estar mostrando A todas as pessoas E também vídeos Vídeos Se tem a possibilidade Aqui de colocar vídeos Por que não Também adicionar aqui Uns vídeos Que é sempre interessante E tem muita qualidade Por exemplo Isto aqui é um vídeo Que aparece aqui No meu mural E para vocês verem a qualidade Ele aparece aqui Em alta qualidade Portanto em vez De vocês estarem A adicionar um link Para um vídeo Nada melhor do que Colocar aqui O próprio vídeo Portanto é muito Também importante E aqui deixo também A minha dica No mural Aparecem as pessoas Que você segue E que respondem De alguma forma Aquilo que você escreveu Aquilo que você colocou E as coisas E as coisas que você próprio coloca Portanto é esse Que é o seu mural O mural é feito Pelas suas informações Que você coloca Adiciona Os seus vídeos As suas fotos Os seus Pequenos posts Enfim O que coloca É o seu mural E o que respondem A si Também aparece aqui Neste mural Porque é muito interessante Se quiser ver O que é que toda a gente Que você segue Está a falar Está a postar Está a colocar É clicar aqui Em página inicial Ou Facebook E aparece o que toda a gente Escreve Isto é uma questão De vocês andarem aqui Brincarem um pouco Com o Facebook Que facilmente Vão ver Que isto não tem nada a saber Agora Muito importante aqui É falarmos sobre Ter a sua página Uma coisa é ter aqui O seu perfil Outra coisa é ter a sua página O perfil é privado Só aparece no Facebook E uma página E é limitada Até 5 mil seguidores E uma página É Você pode ter Fãs ilimitados Da sua página E ela pode ser Está disponível Publicamente O que pode ser Indexada Por os motores de busca Como o Google Ou seja Isto é muito importante Então é só vocês Rolarem até que abaixo Clicarem em publicidade E aqui Vocês criarem Portanto Clicarem em página E criarem a sua página Aqui crio uma página E vocês vão ver Que isto é muito simples Criar a página Eu vou entrar aqui Na minha página Que eu já tenho aqui Uma página Clicar aqui Em página Gerenciar Ok Então eu já estou aqui Na minha página E como vocês podem ver É muito parecido Com o perfil Do Facebook No entanto Pode ser Indexado Pelos motores de busca Porque é Portanto Público Ok Basicamente Vocês põem aqui também As vossas informações Algumas fotos Podem Colocar também Um grupo de discussão Alguns vídeos Tem o vosso mural Tem o vosso mural Se colocar aqui Um vídeo Também aparece No Facebook Então é Também simples E é Super interessante Aqui vocês podem Ter os fãs Podem divulgar A vossa página Com publicidade Podem recomendar Para os seus amigos A vossa página O que vai ter Enfim Muitos mais seguidores E pessoas que se vão Interessar pelo vosso conteúdo Portanto é muito Muito importante Ter aqui a sua página Começar a ter Já muitos Muitos fãs Depois queria falar Aqui também Sobre os grupos Que tem aqui em baixo Estes bonequinhos Os grupos Você pode seguir grupos Pode procurar por grupos Por exemplo Que partilhem os mesmos Interesses seus Como pode criar O seu próprio grupo Por exemplo Eu queria aqui um grupo Para criar é só Clicar aqui Em criar um grupo Isto não tem nada a saber Eu vou aqui Por exemplo Entrar dentro de um grupo Que eu fiz E basicamente Vocês também tem aqui Um quadro de discussões Vocês põem aqui Que tipo de grupo é que é Descrição do grupo Enfim Um endereço De um site Podem colocar algumas fotos Vídeos Etc É um grupo E é muito importante Vocês podem convidar pessoas Para fazerem Também parte Do vosso grupo O que é mais uma forma De vocês aumentarem O seu número de seguidores E consequentemente Aumentarem o vosso negócio Outra coisa Também importante Que eu não queria deixar Passar É a possibilidade De vocês Encortarem O URL O link do Facebook Do vosso perfil Ou até mesmo Da página Ou até do grupo Ok Para isso É só vocês irem aqui A web address Ok E depois vocês podem criar Um endereço Do tipo Profile.to Em que vocês escolhem O nome que vocês querem Vai diretamente Com este URL Ter diretamente O vosso perfil No Facebook Isto é ótimo Para vocês indicarem Para os vossos amigos De uma forma Enfim Muito mais profissional Muito mais curto Nós podemos clicar Ou tivessem mais páginas Portanto Isto é muito simples Recapitulando É só vocês Irem ao perfil Depois clicar aqui Neste menuzinho Em web address E então Ia escolher O vosso endereço Ok Então Aqui o tempo é curto No YouTube Que são apenas Dez minutos Foi assim Um pouco rápido Mas espero que tenham Tirado algum proveito Destas dicas Que eu espero Que sejam úteis Para o vosso negócio Para o vosso negócio